Eu tô algo que tá me derrindo, mas o Pedro tá jogando de novo. Não, ninguém percebeu nada, o... Rodrigo, você fica calado, ele nem tá jogando. Não, eu não aguento mais. Não, até que eu desisti de fazer intro, não tem mais intro no canal. Todos, vai, já começa com mena aí, já começa com mena. O Pedro já começou perdendo de novo aqui. Eita, olha como vai. Tá bom, mano. E aí? Ah, férreo, vai. Ah, eu vou começar, vou começar a me derrindo logo. Pedro gosta de tomar, né, velho? Nossa senhora. O cara já começou comendo cocô, velho. Eu só comendo cocô, velho. Ah, vai ficar bem legal também. Olha lá, olha lá, aí os caras fazerem isso comigo, é porque o Pedro não ganha. Toda partida é, não, vamos pular a vez do Pedro, vamos voltar na vez do Pedro. Ah, porque o Pedro não ganha. Tá muito médio, tá muito médio. Nunca mais volto nesse PS. Será que o Pedro vai ter carta pra caralho agora? Nunca mais, nunca mais volto nesse PS. Nunca mais volto nesse PS. Caralho, mais 17, Pedro. Olha, eu tô com 17 cartas. Só tenho uma carta especial, o resto é tudo número. Tá comendo quanto cocô? Pouco? Não é, porra. E aí ele fala assim, porra, então chegou a minha vez de jogar. Não, Pedro. Olha isso. Olha isso, o estéreo. O estéreo é um sujo, o estéreo. O estéreo. Mano, é só essas, mano. Você contestou e eu não tinha outras. Estreo, joga pra jogar também, não. Boa, não deixa não, deixa não. Deixa não que tá quase ganhando. Olha como eu tô já. Olha como eu tô. Eu não gosto dessa carta aí, não. Vai, Pedrinho. Essa eu sei que você tem. Boa, Pedrinho. Gostei tanto dessa sua jogada aí que eu vou até devolver pra você. Aí você me ferrou, Patife. Porra, tu tem 15 cartas, tu tem 16, você não tem verde. Não, eu não tenho verde, eu tenho preto, eu não tenho porra nenhuma. E continua. 20. É, toma, vai. Volta aí. Boa, Pedrinho. Nossa. Gostei tanto dessa jogada que eu vou devolver pra você de novo. Nossa, mano. Obrigado. Essa aí, ó, as tebulões eu tenho carta vermelha. Vai, macaco. Ih, vermelho ele tem. Pois teria. Não, vermelho ele não tem, não. Patife, que cor você quer, querido? Eu quero a cor do amor. A cor do amor é vermelhinho, delícia, mano. Olha que vermelho. Boa. Eu só não pensei que eu não tenho vermelho. Ué, mas tu pediu a cor do amor. Olha que cor pra tu. É que o amor é rosa, na real, né, mano? Olha como ele vai. Ele pediu vermelho. Olha como ele furou cocô. É porque eu pensei que ele ia fazer aquela velha de eu pedir uma cor e ele botar outra, sabe? Ele não fez isso. A vena, mano. Não confiou. A vena não tem vermelho, né? O macaco tem, porque ele pediu vermelho, ele não é besta, não. Ele tem vermelho ali. Ah, eu sou... Olha isso, mano. Tô ludibriando aqui, Patife. Você não tá ligado na malemolência, amor? Olha isso, que beleza. Tô isso. Prova aí do seu próprio remédio, Série. 11k. Bom, infelizmente eu vou ter que decepcionar vocês aí, senhores. Ah, não tem vermelho não, né? Beleza. O Acá me colocou vermelho sem ter vermelho. Pô, mano. Tô fumando com vermelho, Bahara. O vermelho ferrou todo mundo. O vermelho me ferrou, ferrou. Agora a cor da natureza. A cor da natureza. A cor da amor. Essa é a cor da amor. Não, pessoal. Não, pessoal. Não, azul é a cor da amizade. Azul é a cor da esperança. Você gosta dessa cor, Macaco? Eu gosto, eu gosto. Por que não? Por que não? Gosto. Por que não? Tempo que eu pulo isso, Série, eu fico feliz. Corzinha gostosa, mano. Olha só, que corzinha delícia. Prefere essa aqui, hein? Ah, vai se ferrar, pô, Tiff. Porra, Pedro. Então você não tem vermelho? Ah, vai. O Pedro comela aqui. Bebe mais, bebe mais fontain, Série. Caraca. Vai beber a garrafa inteira. Eu vou nessa. Eu vou continuar nessa, porque eu te amo, Macaco. Ah, que delícia. Por que eu posso fazer isso? Ah, mas aí você... Caraca, Pedro, chatão. Olha o Pedro, chatão. Ai, meu Deus. Ah, não posso, errei eu. Vai, deixa que eu mudo. Deixa que eu mudo aqui, ó. Essa cor é boa, Série. Gostei não, mano. Essa aí, Macaco, não tem. Essa aqui ele não tem. Não é essa aqui. Não tem amarelo? Essa aí ninguém tem. Tá faltando baralho. É, mata vermelha, mata vermelha aí. Essa aí ninguém tem. Eita. Eita. E aí? Não, eu acredito em você, Série. Eu confio. Eu confio, garoto. Ai, ai. Puta, Pedrinho. O que eu posso fazer, mano? Mano, o Pedro é assim, vou ajudar o Macaco, eu tenho que ir lá e... Vamos mudar. Quer ver que ele vai jogar outra carta que vai dar pra azul, fica bem. O Pedro, ele é o entregador oficial do Uno, né, mano? Eu tô impressionado. Ele é, ele é, ele é o Delivery Boy. Ó, já foram o quê? Dez partidas? De nove, você entregou, Pedro. É? Podia ser pior. Eita, olha como vai o Patife, mano. Eu ia acabar com o Patife, hein? Porra, velho. Ó, essa cor ele não tem. Manda mais dois aí, ó, Pedro. Tá viajando, mano. Que cor você quer, Patife? Quer manter o verdinho? Mantenho o verde, mantenho o verde. Ah, Pedro! Pedro, você é o maior entregador do Uno! Ele não tá... Então entregou de novo, né? Essa tá na conta do estéreo, essa foi o estéreo. Imagino, velho. O estéreo que falou essa cor ele não tem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, é nóis. Me entrego aí. É muito pizzaiolo, velho. É muito pizzaiolo.